Bom, a gente continua aqui em frente ao Zama Maciel e a Polícia Militar verificando essa questão da denúncia de propaganda irregular. Aqui são duas situações diferentes, né? Primeiro, o descaso desse candidato, né, Tenente Tiago, e o segundo com relação aos santinhos espalhados pelo chão. Positivo, bom dia a todos. A Polícia Militar foi acionada, que em tese teria um candidato a vereador da cidade de Patos de Minas, fazendo a propaganda irregular, ilegal. Aí nós chegamos ao local aqui, na Escola Zama Maciel, e constatamos que o candidato estava com o seu veículo estacionado desde as sete horas da manhã, todo adesivado, né, o que configura a propaganda irregular aí, conforme a resolução 23.610 do TSE. E também foi verificado aí que estão aqui jogados no local diversos santinhos, né, de candidatos também, o que é proibido pela Justiça Eleitoral. Sendo assim, a Polícia Militar tomou os procedimentos de prática, né, vai estar sendo registrado o boletim de ocorrência, encaminhado à Justiça Eleitoral para as demais providências. Com relação ao candidato, qual vai ser o procedimento, Tenente? O procedimento aí, conforme previsto no Código Eleitoral, é o registro do fato, né, encaminhado à Justiça Eleitoral, ele vai ser liberado aqui no local, e o veículo também, porque ele se comprometeu a retirá-lo e também retirou a adesivação, né, que estava aqui em frente ao pleito eleitoral da Escola Zama Maciel. Polícia Militar a Poços para receber e verificar toda e qualquer denúncia de irregularidade, né, Tenente? Positivo, a Polícia Militar está com um grande efetivo, né, na cidade de Patos de Minas e região, para poder garantir aí que as eleições ocorram da forma mais tranquila, né, e conforme previsto em lei. Muito obrigado, Tenente Thiago Rocha, bom trabalho, Tenente, e a gente segue aqui acompanhando com relação aos santinhos, realmente são vários santinhos espalhados aqui nas proximidades desse local de votação.